O Grêmio subiu o ano passado, comandado pelo Gilmar Dalpouso, que já fazia grandes campanhas no Veranópolis. Bressan colocou uma bola pra frente. Diogo Oliveira, boa tarde pra você. Chapecoense, Grêmio, que se pode esperar, hein, Diogo? Boa tarde, Brito. Boa tarde a todos. Expectativa para ver como o Grêmio se comportará com dois jogadores de armação. Alan Ruiz e Rodriguinho. Sem a verticalidade, sem o drible, sem o jogo agudo do Luan, agora definitivamente na reserva. Como o Grêmio se comportará? Taticamente igual, mas com dois armadores. Olha a chegada na área, tentativa lá do jogador Leandro. Colocou essa bola pra fora, tiro de meta para aquilo do Grêmio e fazer a cobrança. Outra vez aí pra você, como bateu a esquerda no gol do Marcelo Grói. Márcio Chagas da Silva, Deunson da Silva, do Pará. É o juiz que apita e comanda o jogo aqui na arena. Condá em Chapecó. Boa tarde pra você, Márcio Chagas. Boa tarde, Brito. Boa tarde a todos. Deunson da Silva é um ótimo árbitro que vem do Pará. Tem uma condição física surpreendente. E é uma aposta da CBF nesse quesito aí, em função de que é um árbitro que tem idade, inclusive, para ir para o Mundial de 2018 na Rússia. Bola passada ali pelo jogador Abuda. Começa lá na defesa com o André Paulino. Dá tentativa na frente com o Regis. Faz o giro, marcado por dois jogadores da equipe do Grêmio. E a bola ficou com o Leuton. Abertura lá pela direita. Já tem espaço lá o Ednei. A torcida vai com ele. Está subindo o Ednei. Já olhou para a área. Pintou o cruzamento. Chega a Bressan para fazer o corte. Abuda. Tentativa da jogada lá com o jogador camisa 10. O Regis. Posse de bola do Grêmio. Viveiros, o Zé Chá jogando lá pelo lado esquerdo. E a posse de bola lateral é para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. Diogo Oliveira, esse gramado não é tão grande não como se anunciava. É um gramado normal. É, as dimensões da FIFA. O Márcio até pode depois falar para a gente sobre isso. Mas o Grêmio continua taticamente da mesma maneira. É o Rodriguinho que joga centralizado na linha de três jogadores atrás do Barcos. O Alan Ruiz faz o lado direito. E lá pela esquerda, o Dudu. O Grêmio muda a característica dos jogadores. Agora com dois armadores e não mais o Luan nessa linha de jogadores, que é um jogador agudo. Mas taticamente não muda o desenho. A lateral lá para a equipe do Grêmio. Está lá o jogador Neuton procurando alguém. Agora fazendo o passe. Se apresentou lá o Rodriguinho. Neuton. Aí o Wendel. Gritou. Bola bateu no jogador adversário. Vamos lá. Informação no gramado. O Wendel está na mesma situação do Luan. Joga hoje aqui. Quarta-feira se apresenta a seleção brasileira sub-20 do técnico Alexandre Galo. Mas o Wendel não joga mais no Grêmio a partir deste jogo. Vai no lance. Olha o Marcos. Cadê o chutão? O Lózagueiro. Rafael Lima da equipe da Chapecoense. O Grêmio tenta a jogada ainda de ataque. Mas a posse de bola é da Chapecoense. Chegando aí o Erlen. Portanto, o Wendel não joga mais no Grêmio também. Completando. Exatamente. Porque depois da Copa ele se apresenta ao Bayern Leverkusen. O novo clube dele. Neuton. Aí ele. Caiu no gramado. Ficou pedindo a falta. A partida é desculpada. Mas joga muito junto essa torcida aqui da Chapecoense. Arena Chapecoense. Completamente lotada na tarde deste domingo. Dia das mães. O Parasco é você, babanha, que acompanha o jogo na Globo na tarde deste domingo. Para chegando lá no goleiro. Danilo da equipe da Chapecoense. Deu o chutão para frente. Não alcançou ali o baixinho Regis. Tentativa lá do Leandro. Caiu no gramado. O Erlen ficou com a bola. Ficou pedindo a falta ali o Leandro. O juiz da partida disse que não ouve nada. A Chapecoense, Brito, perdeu para o Corinthians. Mas teve problema de arbitragem aqui na Arena Condá mesmo. Mas é um time difícil de ser batido. É uma boa equipe. Olha o Rodriguinho. Carimbou ali o jogador adversário. A bola ficou com o Dudu. Vem avançando pelo meio. Está aí o Dudu. Faz abertura pela direita. Alain Ruiz. Tem espaço. Vai ajeitando para a perna esquerda. Ele pega bem na bola. Bom passe. Rodriguinho bateu para o gol. Direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando você com a seleção. Para a chegada lá do Regis. A entrada da área bateu para o gol. Fugou bem o Marcelo Groi para fazer a defesa. Chegada forte da Chapecoense. Se você acompanha no replay, o Regis bateu forte com a perna esquerda no cantinho. Foi lá o Marcelo Groi para fazer a defesa. E esse é o jogador de mais habilidade da equipe da Chapecoense. É o Regis. É o único armador do time. Os outros três são volantes. É o jogador tecnicamente... ... ... ... O que é isso?